Uma imagem verdadeiramente impressionante foi capturada pelo astronauta Andreas Mungensen, da Agência Espacial Europeia. O registro mostra um red sprite, que em tradução literal significa Duende Vermelho, um tipo incomum de descarga elétrica raramente visto da Terra. Em seu perfil no Instagram, o dinamarquês explicou que a captura da imagem faz parte do experimento Thor Davis. Neste estudo, Mungensen se dirige ao módulo do Observatório de Cúpula da Estação Espacial Internacional todos os sábados, para tentar fotografar tempestades de cima. Na primeira imagem divulgada pelo experimento, que visa estudar tempestades intensas de um ponto de vista mais favorável, bem como fenômenos climáticos em alta altitude, um evento luminoso transitório é visto entre 40 e 80 quilômetros acima da superfície da Terra. TLEs, os também chamados Red Sprites, foram relatados por pilotos por décadas, mas só foram registrados pela primeira vez, em julho de 1989. Esses eventos raramente são observados da superfície, o que é provavelmente até melhor. Haja vista a imagem que criam de uma força alienígena invasora. Como os relâmpagos tradicionais, os duendes vermelhos chegam após um acúmulo de carga elétrica dentro das nuvens. Com eles, no entanto, a descarga ocorre na mesosfera da Terra, até 80 quilômetros acima da superfície. A exuberante cor vermelha se forma quando a carga encontra nitrogênio na atmosfera do planeta. Estas imagens tiradas por Andrea são fantásticas. A câmera Davis funciona bem e nos dá a alta resolução temporal necessária para capturar os processos rápidos no relâmpago. A pesquisa Thor Davis se dedica ao estudo dos relâmpagos na camada superior da atmosfera e a sua possível influência na alteração da concentração dos gases do efeito estufa. Este estudo tem como base o experimento anterior conduzido por Thor na primeira missão de Andreas em 2015, durante o qual foram registrados imagens de um fenômeno atmosférico peculiar, um jato azul, um tipo diferente de descarga elétrica atmosférica em direção ao espaço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.